Viver em Condomínio. Apoio. SICOM. A mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV com o Canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação. Continue participando conosco através do Facebook, através do SICOM também, mandando as suas mensagens. Agradecemos os elogios. Ficamos muito felizes com as sugestões e com as críticas. Nosso programa é regional, feito para vocês e tem essa intenção mesmo de levar informações das mais variadas possíveis. E hoje não vai ser diferente. Está extremamente ligado a você, condomínio, ao seu condomínio, aos fatores que eventualmente aumentam os custos do seu condomínio. Mas nós não podemos deixar de falar também das eleições que vencemos a primeira etapa. Estamos partindo aí para o segundo turno. Robens Moscatelli, nosso comentarista. Robens, democracia sendo aplicada de forma plena no nosso país? Como eu sempre ouço, você não fala de democracia, você a exerce. Perfeito. E eu acredito que o Brasil, no último dia 7 de outubro, deu uma demonstração muito clara disso. Não só porque acabou vencendo um candidato da direita e outro da esquerda, que o Brasil nosso é polarizado e é bom que seja no sentido das ideias, mas também pelo fato de que nós tivemos uma renovação muito profunda na Câmara, no Senado. Foi mostrado que nós, enquanto eleitores, estamos cansados dos velhos cardeais da política. Precisamos de uma renovação. E é isso que eu acho que ficou demonstrado, apesar da grande parte, 20% de abstenções, pessoas que não foram aos locais de votação, mesmo assim está muito bem representado e a gente vai ter aí chance de escolher bem, tem que olhar bem a proposta de cada lado, fazer o extrato daquilo que é falado para ver se é possível ou não ser feito, e tomar cuidado com as ameaças possíveis que possa uma candidatura ou outra representar para o país. E é onde está a verdade nisso. Exatamente. Vamos aproveitar aqui e trazer para a nossa conversa o doutor Caio Cantagala, nosso convidado, advogado trabalhista, Lucicom, que trata também das negociações coletivas, uma situação que não é nada fácil, negociar não é nada fácil, mas muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado e agradeço a sua participação e a oportunidade. Nós estávamos aqui, já vi que nós iniciamos com essa questão, e um dos pontos que me chama a atenção, e você que está nos assistindo, eu queria tratar de política logo no começo do nosso programa, porque nós estamos nos preparando para decidir o que vai ser o segundo turno e quem vai comandar essa nação no poder executivo durante esses quatro anos. Só um detalhe, não esquecendo que aqui no Estado de São Paulo nós teremos também o segundo turno. Ah, sim, do governo do Estado. Exato. Um canto ou outro, o que deve ser feito ou não. Mas o que a gente começa a perceber, por isso que eu tratei dessas questões, é que é a vontade de você manifestar. E é interessante você que está em casa e nos assistindo, porque teve um determinado tempo, bem pouco tempo atrás, que ninguém acreditava que político podia ser preso. Um dos maiores líderes dessa nação está preso. Aí ninguém acreditava também que pudesse ter qualquer tipo de renovação. Aí nós vimos agora nas urnas que essa renovação, ela está acontecendo. Doutor Caio, qual a expectativa? Você é jovem, não é? Tem muito... Nós também, né, Rubens? Eu costumo dizer que a vida para nós começa aos 60, porque nós estamos chegando nela. E quando chegar nos 60, vai começar lá nos 70. Mas o que você tem de visão do que é essa ideia da nova política? Nós temos lá na Câmara dos Deputados Federais, não é? Um número muito grande de novos, que vão primeiro precisar aprender como funciona aquele sistema, para depois efetivamente exercê-lo. O que você pensa? Eu acredito que a juventude hoje, ela guarda, ela anseia muito a renovação. Só que a renovação, ela não acontece de uma hora para a outra. Ela demanda um certo tempo, começou agora, e ela vai perdurar ainda mais alguns anos, até que toda a pauta de renovação da juventude seja atendida realmente no Congresso Nacional. Eu acredito que há muito a se fazer ainda em questão de renovação. E essa nova política que está nascendo no Congresso Nacional, eles vão ter que ter muito traquejo, porque eles vão enfrentar muitos obstáculos dentro do Congresso, para prender a política realmente que acontece em Brasília. E que não tenha... E não só lá, como na Assembleia Estadual também. Exato. Existe a velha política, existe a nova, vai haver confronto de ideias, confronto de sistemas, e vai ser difícil. Mas eu acho que toda mudança, ela é realmente assim mesmo. Ela é no início traumática e ela vai. Porque o que se pensa hoje é acabar com a questão de trocas. Do toma lá, dá cá. É isso que se busca mesmo, é terminar com isso. E o Rubens muito bem colocou, Rubens, na questão da polarização. O nosso país está polarizado. Mas o que eu notei no discurso inicial dos dois candidatos que foram ao segundo turno, o Bolsonaro e o Haddad, que eles estão tentando despolarizar isso. Trazendo as questões mais de centro-direita e de centro-esquerda. Você acha que foi um erro inicial? Ou eles estão, de fato, entendendo que o anseio nacional é realmente algo mais de centro? Olha, eu acredito que num primeiro momento, esse discurso mais radical favoreceu tanto um candidato quanto o outro. No sentido de polarizar mesmo, mostrar que existia uma parte do eleitorado querendo o retorno do Partido dos Trabalhadores, representado pelo Haddad. E, por outro lado... Representado pelo Haddad e até a página 2, né? É, eu digo no sentido formal, porque a gente sabe que existe uma estrutura toda. E, por outro lado, o Bolsonaro, que já... Só para fazer um... Lembrando aqui da fala do Caio. Não foi nessa eleição que a renovação não veio do nada. A gente não pode esquecer os movimentos de 2013, onde já se mostrava o sistema político atual muito desgastado, não representativo. Já sinalizando, não é? Nós tivemos vários movimentos, muitas cidades do Brasil, várias capitais, mas que na eleição de 2014 não teve tempo de uma organização formal. Porque aqui no Brasil, diferentemente de outros países, nós, para podermos exercer um cargo eletivo público, temos que estar filiado a um partido com representação. Tem que estar formalmente criado. Vê o caso da Marina, da rede, que teve dificuldade para poder até ser criado. Enfim. Então, essa coisa é complexa. Para você ser um outsider, alguém que vem de fora, para entrar, você tem que se formalizar. E, às vezes, isso demanda tempo. E a gente nota, nós tivemos a nossa eleição agora, dia 7 de outubro passado, não é? Sim. E tivemos também, dois dias após, foi o dia 7, no dia 5, comemorando 30 anos da Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988, que foi ali que efetivamente se trouxe para se exercer esse pluripartidarismo, que é essa diversidade de opiniões, para que a gente busque lá o melhor caminho. É, chamada de redemocratização. Redemocratização. Também foi um processo de 84 até 86, que teve a Assembleia Nacional Constituinte. Constituinte, perfeitamente, com o Ulisses Guimarães. A gente tem que falar isso, cara, não querendo ensinar nada a ninguém, mas é para a gente falar o que é a história histórica, para mostrar que tudo tem seu tempo. E o porquê isso está acontecendo agora, porquê nós estamos disputando em dois turnos. E eu acho, me chama muito a atenção isso, e eu queria ouvir a opinião também do Caio, porque o doutor Caio é mais novo, nós estamos com um militar participando do sufrágio, onde o vice dele tem uma patente maior que ele, entendeu? No caso do Bolsonaro. E isso me chama muito a atenção, porque é realmente a aplicabilidade plena do Estado Democrático de Direito. E quando se fala em uma nova constituinte, ambos os candidatos já se opuseram, recuaram. Não sei se é possível mesmo. Queria que você comentasse um pouco para as pessoas que estão nos assistindo, porque esta ideia mentirosa que isso vai acontecer, é só para desviar foco, é só para tirar voto. Só para desviar foco. A Assembleia, a nossa Constituição, desculpa, ela assegura esse Estado Democrático de Direito, assegura essa democracia, e não é possível você não obedecer a Constituição e ter uma renovação política, porque você vai estar passando a imagem de que não deve ser obedecida a nossa Constituição, a nossa Carta Magna. Agora, a questão dos militares é exatamente o que você falou. Ele exemplifica o Estado Democrático de Direito. Você trouxe um militar que promete trazer renovação obedecendo a Constituição Federal cidadã. E aí vem com essa bobagem que nós vamos sofrer golpe, como... Olha, eu vou falar para você que está nos assistindo. Isso me irrita profundamente, porque é uma mentira descabida. Só para negócio de golpe, uma palavra muito forte, pesada, não esquecendo que em 2016 houve um impeachment, onde houve a obediência quase total da Constituição, porque no final fizeram aquela partilha lá nos efeitos da sentença. Perfeitamente, aí a população consertou. Sim, mas assim, houve obediência completa àquilo que a Constituição determina. Ou seja, foi acusado, teve direito à defesa, houveram várias intervenções de um lado e de outro. Nós, como advogados, não podemos nunca dizer que aquilo foi golpe. Claro que não. Foi o pleno exercício do direito. Perfeitamente. E houve um exercício da defesa, do contraditório. O Estado Democrático de Direito ficou lá preservado. Ainda que o vice-presidente não fosse dos sonhos de ninguém. Perfeito. Mas foi escolhido por aquela chapa e constitucionalmente assumiu a função e o cargo. É, na verdade, nós tínhamos lá uma presidente que também era o sonho de 50%. Aos outros 50% não era. Talvez seria o pesadelo. Mas isso não quis dizer que o processo em si foi um golpe. Por quê? Porque houve a apresentação do pedido, houve a aceitação pelo presidente da Câmara, que aliás também hoje se encontra preso e condenado. Pois é. Isso não desdiz nenhuma daquelas circunstâncias. O direito, a obediência ao direito, é o que faz com que a nossa democracia floresça. E só para falar um pouquinho mais da Constituição, existe no nosso dispositivo lá máximo, que é a Constituição, a maneira de você reformar e melhorar e adaptar a Constituição. Coisa que as anteriores Constituições não tinham mecanismos. E nós temos as emendas. E os direitos sociais, os direitos que são cláusulas pétreas, no artigo 5º, tem lá a questão do regime democrático, a questão da liberdade civil. Isso aí nenhum candidato ou qualquer eleito poderá revogar. A não ser que faça um golpe. E não é o caso. Pois é. Nós vamos ter que fazer um breakzinho na volta. Olha, o primeiro bloco foi política mesmo. Uma delícia. Nós tínhamos que falar. Nossa Constituição não é fácil, não. São 245 artigos. Só o artigo 5º tem 78 incisos. Fora as disposições transitórias. Nem conto. Nem conto. Eu vou fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta. E na volta nós vamos falar sobre negociação coletiva. Espera um pouquinho. E na volta nós vamos falar sobre negociação coletiva. A AC Serviços é uma empresa que se dedica a prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante. Sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas. Com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV. Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo. A ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. No intervalo nós estávamos aqui, para variar, a gente não para de falar um instante, fica aqui no comentário. Mas o que eu quero trazer para você que está nos assistindo é esse negócio de negociação coletiva. Negociação coletiva, ela tem um fator direto com o preço do seu condomínio. Quanto você vai pagar? Quanto esse condomínio pode aumentar? E o quanto ele vai interferir no seu orçamento e no orçamento geral? Legal. E aí, Rubens, antes de eu passar para o doutor Caio, que é o especialista nessas negociações, é ele que fica lá... Elocubrando. É. Eu não sei nem qual adjetivo que eu vou usar. Ele fica lá. E aí fica porque tem o representante do sindicato dos empregados e o SICOM e o doutor Caio representam os interesses dos condonos. Sim, do patrão. Do patrão. Do empregador. Essa figura. Onde a gente consegue enxergar, Rubens, essa maior dificuldade? Porque a crise de desemprego está aí. A crise econômica está aí. As pessoas têm pago seus condomínios com dificuldade. A inadimplência não é pouca. E não reduz. E não reduz porque a gente sabe que esse ciclo que nós estamos vivendo no país com essa crise econômica e com esses desmandos da política que o PT colocou ao longo desses anos, gerou isso. Isso eu tenho que dizer porque é uma realidade. Porque quem foi? Qual foi o governo? Que passaram aí oito anos, não é? Colocar só oito. Porque os primeiros quatro foram bem. Não é isso? E depois? O que desencadeou? Agora nós vamos colocar nas costas de doze meses de um governo ter? Eu não vejo. Eu não consigo. Essa matemática para mim não fecha. O que você entende dessa dificuldade? Olha, uma das grandes dificuldades dos sindicatos, principalmente foi o que motivou até mesmo a reforma trabalhista, foi a questão da representação da categoria. Aqui no Brasil nós temos uma inflação de sindicatos. Muitos atribuíram isso à questão da contribuição sindical, mas eu vou mais longe do que isso. É a questão do poder exercido através de uma representação sindical, principalmente do trabalhador. Se você for ver dos dezesseis mil, doze ou treze mil são sindicatos profissionais, de trabalhadores. Então é uma quantidade muito grande. E isso gera o questionamento sobre a representatividade. Peraí, mas o sindicato representa quem? E isso foi o mote principal para a reforma trabalhista que ocorreu. Não tirando nenhum poder do sindicato no sentido da representação, mas dando atribuição e função maior para que ele mostre serviço. Por isso que foi tirada a contribuição sindical obrigatória. Pelo menos foi esse o espectro maior, a ideia, aquilo que foi debatido. No caso das negociações coletivas e por conta de, até mesmo, esse apoio que existia por conta da contribuição sindical, muitos sindicatos, e aí eu coloco até mesmo a categoria dos trabalhadores em condomínio, de uma maneira geral, no Estado de São Paulo, existia e existe ainda, talvez, um grande fator de não olhar e não observar que, quanto mais eu peço e quero garantias de direitos que são muito onerosos... Porque toda negociação tem um pressuposto. Ah, eu tenho isso ensinado nas faculdades. Na negociação coletiva tem que dar uma vantagem a mais ao trabalhador, tem que melhorar aquilo que a lei já determina. Já é um pressuposto da negociação. Só que nem tudo, nem tudo é dinheiro. Dinheiro é importante. Todos nós vivemos, todos nós consumimos, queremos ter um conforto, habitação boa, educação, e com isso nós precisamos de dinheiro. Mas condições para isso, que tem uma interferência, a própria jornada, as próprias condições de trabalho, os próprios períodos de descanso, uma série de outras coisas, de benefícios que se agregam... Então, mas ainda existe, por parte desses dirigentes sindicais e da categoria como um todo, essa visão de que, ah, se eu tiver um aumento igual ou maior que a inflação, eu estou levando vantagem. Só que é um tiro no pé, porque a fonte um dia vai secar. Deixa eu colocar o doutor Caio numa sinuca de bico aqui. Só para lembrar que o custo do condomínio em relação à folha de pagamento, ela gira em torno de 60% a 70%. Então, veja que é muito pesado. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Doutor Caio, é difícil, não é? É difícil ser complicado. Essa, não vou dizer nem essa negociação, né? Essa interlocução de mensagens. E aí, é um convidado, não quero colocar o convidado na sinuca de bico, mas é uma questão que é muito pessoal, inclusive. Existe uma dificuldade, inclusive de intelectualidade, daqueles que representam, para poder entender o que é o melhor. Porque parece que eles vêm com uma receita ponta de bolo, que é aquilo que eu tenho que fazer, porque senão eu não demonstro a minha eficácia. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Existe hoje, e eu não vou generalizar, mas eu falo pela região, um excesso de pretensões por parte do sindicato dos empregados, seja de qualquer categoria. Não é isso que eu quero, mas eu peço tudo para ganhar alguma coisa. O sindicato dos condomínios, essa categoria fica muito mais prejudicada, porque o condomínio, ele não oferece renda. Perfeito. Então, ele é um rateio de despesas, nos quais são divididos entre os condomínios, a negociação coletiva, ela impacta diretamente nisso. A folha de pagamento impacta diretamente nisso. 60%. 60%. Quando você tem um excesso de pretensões, você acaba não tendo muito como negociar. A convenção coletiva, ela fica inflada, cheia de direitos e poucos deveres. Exigências totais que temos que cumprir? Totais. Que temos que cumprir. A já vista a reforma trabalhista, ela trouxe o negociado sobre o legislado. Então, o sindicato fica, às vezes, um pouco amarrado nessa negociação, tendo em vista as propostas que são apresentadas pelo sindicato dos empregados. As interferências no judiciário, elas são sempre benéficas nesse ponto. Quando se chega nessa ideia de ter que... as audiências para poder conciliar as partes e tal. O que vocês, com a experiência que tem, que tem vivido, como que o Estado, porque a intervenção é estatal nesse caso, tem lidado com essas questões. Eles são sensíveis à realidade, porque o fundo social que se presta, porque é esse o fundamento, é o fundamento social. É óbvio que nós não vamos fechar os olhos para o trabalhador, pelo contrário. E outra, a reforma trabalhista não tirou direito de ninguém. Quando você fala para eles que defendem que tirou, para que aponte um, ninguém aponta, porque não tem. Eu vou dizer mais uma coisa para você, Carela. Dentro dessas características, que são os pleitos... Principalmente reajustes de salário. Se faz um carnaval muito grande... Ah, não, tem que ser pelo menos, como eu falei antes, no mínimo a inflação, ou se tiver o ganho real. Mas quando você vai negociar na categoria de condomínios, nós sempre vamos falar lá do piso salarial. É o mínimo. Se eu tenho um funcionário do condomínio que eu sou síndico, ou que eu sou condomínio, que eu percebo que ele faz muito bem o trabalho que ele foi contratado. E às vezes faz até além daquilo que eu esperava. Qual é a minha questão eventualmente com ele? Eu vou brindá-lo. Eu posso pagar mais do que o piso. Perfeito. Mas é uma característica do meu condomínio. No seu pode ser diferente. O doutor Caio pode ser diferente. Mas a hora que você estabelece um valor de reajuste, ele vai recair sobre o valor percentualmente em qualquer salário. Então, mas eu não posso, por conta disso, premiar a categoria como um todo, porque nem todos são bons trabalhadores. Análise perfeita. Tem maus patrões? Tem. Tem pessoas que mereciam, não mereciam ser síndicos. E a reforma trabalhista não veio acabar com isso. Porque os maus continuam os maus e os bons continuam os bons. Mas a justiça do trabalho está aí para resolver. Então, e nesse ponto que você nos perguntou, nas audiências, pelo menos, que nós tivemos ao longo do ano, o presidente da sessão, o magistrado que tentou fazer a negociação, ele foi muito adequado e justo e realista. Isso, realista. Porque ele ponderou a questão até mesmo do desemprego. Perfeito. A gente não pode esquecer que está tendo aí nos condomínios portaria virtual, terceirização. E outra, né? Que é ruim para o condomínio. Não parece que é bom ou não. Claro. E outra, a gente não tem que dizer desumanizar as relações, pelo contrário, quer gerar empregos mesmo. Mas essa ideia... Só ia falar uma outra coisa antes da negociação. Eu sou conhecido por muitos porteiros. Eu tenho muito orgulho de ser respeitado, porque eu também respeito. Perfeito, claro. E muitos vieram falar comigo, falando assim, olha, qual é o percentual que vocês estão brigando? Aí eu falei, né? E muitos deles falaram assim para mim, poxa, eu aceitava um percentual menor do que aquele mínimo que nós apresentamos, porque eu quero manter aqui o meu posto de trabalho. Pois é. E aí o que eu digo para você que está nos assistindo? A ideia de querer mais por ser mais não reflete aquilo que o próprio trabalhador quer. O trabalhador hoje quer o emprego dele. É óbvio que ele não quer ganhar pouco. Ele precisa ganhar mais. Ele precisa prosperar, ele precisa progredir. Mas eu tenho que entender que também o empregador, ele tem a sua condição e o seu limite. E nesse caso específico, com o domínio, mais ainda, todos nós vamos ratear valores. Ali não é uma empresa que dá lucro. Não é? Não tem produção, não tem lucro. Não tem nada. Só tem prejuízo se bombear, né? Porque se o cara não paga... Se for mal administrado também. Vai pagar. Alguém vai pagar. Até porque não pode ter superávit, né? Pois é. Tem que manter um... Olha, o nosso programa voou mesmo aqui quando se tratou dessas questões. Mas, doutor Caio, Caio Cantagaro, que é advogado trabalhista do SICOM e trata de negociação coletiva. Queria que você fizesse umas considerações finais e passasse para o nosso telespectador essa expectativa de ser um negociador que defende realmente os interesses do grupo. Não é só dos condomínios. Também pensando nos trabalhadores, porque convivemos com eles, né? Essa fase de negociação coletiva é extremamente importante para o condomínio e em condomínio em geral. Ela reflete a realidade financeira de cada empregado e de cada morador do condomínio. Faço um paralelo, inclusive, na época em que nós estamos vivendo de eleições. Quanto mais participativo o eleitor for, quanto mais participativo o condomínio for na gestão condominial, melhor vai ser as contas do condomínio. Essa é extremamente importante a participação de todos os condomínios nessa parte da Assembleia, que visam ao reajuste salarial. E quero dizer também que o SICOM fez um trabalho fantástico nessa parte da negociação coletiva. Ele quer preservar realmente empregos, quer manter os empregos, quer frear certas evoluções tecnológicas que estão vindo por aí, tá? Então, pode contar conosco. Nós estamos sempre à frente para resguardar o direito do trabalhador e do empregador também. Rubens, manda um abraço que o nosso tempo estourou. Querela, um abraço. Para o doutor Caio também e a você que nos assistiu com a paciência de sempre. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua participação costumeira. Fique com a programação da TVCOM e nós vamos nos ver na próxima oportunidade. Obrigado. Viver em Condomínio Apoio SICOM A mão amiga no momento certo Apoio 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 Apoio